Amor Se não ele pode parar Me espera aí no seu portão Com a boca de quem quer beijar E ir pra outra dimensão Sem dinheiro não há pra voltar A gente vai sair do chão Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Namorar na paz do paraíso E quem sabe a lenda da sergonha Passe a fazer algum sentido Amor, me diz se pode viajar Você me deixa tão feliz Eu quero te presentear Amor Prepare o seu coração Se não ele pode parar Me espera aí no seu portão Com a boca de quem quer beijar E ir pra outra dimensão Sem dinheiro não há pra voltar A gente vai sair do chão Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Namorar na paz do paraíso E quem sabe a lenda da sergonha Passe a fazer algum sentido Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Namorar na paz do paraíso E quem sabe a lenda da sergonha Passe a fazer algum sentido Passe a fazer algum sentido Amor Fernando de Noronha Amor